Meu nome é Gabriel, sou de São José dos Campos, tenho 28 anos de idade. É a segunda vez que estou aqui na fazenda, na Sala da Conceição. E pela primeira vez estou fazendo um curso na fazenda, no Daim de Guarda. Para mim está sendo uma experiência muito boa, uma experiência que estou descobrindo muitas coisas dentro de mim que eu não sabia que existia. Principalmente o amor, é uma coisa que demorou 28 anos para descobrir o que eu tinha dentro de mim e eu não sabia. E através disso, do meu experiência que eu tive aqui, quero passar para vocês, irmãos do outro lado que estão assistindo agora, que vale a pena fazer esses cursos aqui na fazenda. Agradeço também aos padrinhos de Pindamonhangaba, Fred, a Paula, o Itabaté, o Ronaldo e a Patrícia, que sempre me acolheu muito bem lá nos trabalhos espirituais. E cada trabalho que eu faço lá, eu descubro coisas boas, tenho novas bênçãos na minha vida. E hoje é a minha cabeça totalmente aberta, novas possibilidades, na quais eu não tinha há um ano atrás, antes de conhecer o trabalho do Nosso Senhor da Conceição. O Daim de Guarda, eu vou estar levando também, o Padrinho Julião nos confiou a mim, a comungar o Oscar no altar da minha casa, com muita responsabilidade, com amor no coração, e respeito, acima de tudo, aos nossos Mestres Divinos. O Padrinho Julião nos ministra com muito amor, não só ele, mas todos aqui presentes, que nos auxiliam, nos acolhem muito bem. Agradecer ao Pai nosso Todo-Poderoso, Deus, o nosso irmãozão maior, o Mestre Jesus, por estar nos guiando sempre no caminho da luz. Isso aí, gente, fico o convite para vocês virem aqui, estar presenciando o que a gente presenciou nesses nove dias aqui na fazenda.